Música Oi gente, tudo bem? Eu sou a banha da Eve Ai, tô precisando fazer uma dieta E finalmente, devoltei a gravar vídeo Quem é essa pessoa que tá gravando vídeo? Tô eu Então gente, todo mundo deve estar meio que chocado, né? Eu choquei a sociedade, passei preto 2.0 no cabelo Não me arrependi, gente Engraçado que quando eu pinto, eu tô com o cabelo escuro e eu pinto de louro Eu demoro pra poder acostumar É muito fácil se acostumar porque meu cabelo é preto Então assim, eu pinto cabelo de preto, eu volto a minha marca Então daqui a pouco eu enjoo de louro e eu pinto de novo, clarei de novo Esse ano é a terceira vez Tô demorando a acostumar com essa franja, né? Com a franja que eu tô demorando a acostumar Então, o vídeo de hoje é pra poder falar, bater um papo com vocês Eu, no caso, vou responder algumas críticas negativas que eu recebi Vou falar sobre a mudança do cabelo E também vou mandar beijo pra um monte de gente que eu tenho que mandar beijo Todo mundo sabe, né, que... Acho que quem me acompanha sabe que meu cabelo é preto E eu fiquei um tempo com o cabelo bem marrom Depois eu fiquei um bom tempo com o cabelo platinado Depois eu fiquei um tempo com o cabelo caramelo Depois eu fiquei um tempo com o cabelo quase ruivo Da última vez agora, tava um loiro meio vermelho Tava bem estranho E aí tava chegando na época de trocar de novo a tinta do cabelo E eu preguiça total de pintar o cabelo de novo Eu falei assim, cara, quer saber? Vou pintar esse cabelo em casa mesmo Pó grátis de graça, né? Eu já fiquei pensando, caraca, 300 reais que eu vou gastar pra pintar esse cabelo 300 reais já é metade da fatura do meu cartão de crédito Ah, sabe o que eu lembrei? Uma novidade Eu tô com câmera nova, gente Olha, eu amo a Sony pra filmar Amo a Sony pra filmar Porque quando eu aproximo o produto pra fazer tutorial Então quando eu medo do meu carão pra falar com vocês Ela foca muito rápido Mostrando todas as minhas imperfeições E eu amo a Sony pra filmar Só que a minha outra fazia assim Um pouquinho de barulhinho Bem pouquinho, bem menos que aquela, né? Porque aquela faz muito mais Mas essa ela lançou E aí eu aproveitei que era nos Estados Unidos E era bem mais barato do que aqui E aí eu trouxe essa Linda, gente Eu tô apaixonada por minha câmera Olha, eu vou mostrar pra vocês Ela no espelho Olha Eeeh E agora ela tem a telinha que vira Porque a outra não virava Tá vendo? E aí ela vira Tô apaixonada por essa câmera Olha, olha como ela foca Olha, olha Voltei Ei, meu iPhone caiu Ó Foca Voltei 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 Eu amei, gente Essa câmera é bafônica Tirar o zoom Porque eu já sou feia de longe Que girar de perto Mas então, voltando Não repara a bagunça aqui Deixa eu tampar a bagunça Porque meu quarto tá uma bagunça O único ruim dessa tela da câmera nova É que eu não consigo ficar olhando pra você Eu fico olhando pra tela Ai, eu vou cair de retardar Mas o que eu mostrei Que ela tem microfoninho Ó, 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 ó E eu não tô usando ele agora Porque eu falei assim Como eu não testei Aí eu falei assim Ah, vou gravar um vídeo com o microfone Vai que não tá ajustado E fica a minha voz Aí eu falei assim Ah, não Vou testar primeiro Pra depois eu gravar vídeo com o microfone Voltando a falar do assunto de cabelo Um belo dia eu cheguei na casa da minha mãe E aí ela falou assim Olha, eu tava andando de metrô hoje E uma pessoa me deu um lugar Pra eu sentar no metrô E isso significa que eu tô ficando velha Eu falei assim Mãe Se alguém me dar lugar no metrô Podia ser Até falar assim Nossa, você tá grávida, né? Tipo, falando que eu tô gordinha Nossa, você tá grávida Senta aqui Eu ia falar Obrigada Tô, nossa Meu bebê tá quase nascendo Mas se me desse lugar no metrô Eu ia adorar, gente O problema é que tá me achando que tá velha Que tá gorda Que tá grávida Me dê lugar no metrô Adoro E aí ela voltou Decidida a pintar o cabelo Passou na farmácia E comprou essa tinta aqui da Colestom E aí eu tava passando no cabelo dela E eu amei porque ela não escorre Ela é espuma Ela não escorre E aí eu falei assim Com a próxima vez que eu pintar meu cabelo Eu vou passar essa tinta Aí eu ontem Ontem não Ontem é ontem Que me deu a louca Que eu tava vendo as fotos lá das férias E eu tava achando meu cabelo assim O ró do borogodó Aí eu falei assim Ah, vou pintar o cabelo Aí eu fiquei pensando Marrom de novo Marrom A pessoa pergunta Qual é a cor do seu cabelo? Marrom Ah, gente O que você passou? Marrom Ah, não Falei marrom não Marrom não Não quero marrom Falei, quer saber? Não tô afim de pintar o cabelo tão cedo Vou passar preto E aí eu passei Esse aqui Preto negro Ó, 2.0 Ou 20, sei lá Preto negro Da Colestol Não repare minhas unhas Não repara, não repara Esse preto Que é essa tinta aqui Que é espuma, tá vendo? Aqui espuma É espuma color intense E é o preto negro E eu sinceramente Eu amei, cara Porque Quase que eu derrubo tudo Porque É o que eu falei no início do vídeo Meu cabelo é preto naturalmente Então assim Eu costumo muito mais rápido Quando eu tô com cabelo preto Que eu passo calor Porque eu demoro uns dias pra me acostumar Mas Meu cabelo Quando eu pinto de preto Eu fico apaixonada Então já falei do cabelo Já falei porque que eu mudei o cabelo Já O que mais que eu falei? Ah, agora eu vou falar das críticas negativas Lá vem a Erin Drossa Outro dia eu tava vendo o vídeo da Bem Patricinha Minha amiga linda Que eu amo E aí eu vi Ela fez um vídeo de críticas negativas Falam lá de umas críticas negativas que ela recebeu E eu falei Cara Tudo bem que a gente não deve ficar dando ibope pra isso Mas É legal responder algumas críticas Sinceramente O ideal é ignorar A maioria das vezes eu ignoro Mas é legal É legal você responder as vezes umas críticas Sabe por quê? Porque quem fala o que quer Ouve o que não quer Copiei as umas Pega Pega Então Separei As tops Críticas Que eu recebi Nesse último mês Pra falar pra vocês E eu vou responder Esse foi no vídeo Da maquiagem Inspirada da Anitta Agora então Ela vai falar o que Pra mim Que eu sei o meu preto Ela botou assim A querida Para de querer ser Anitta Você nunca vai ser ela Amor Eu quero te falar uma coisa A Anitta que me imita Entendeu? Antes da Anitta aparecer Eu já era a Evelyn Eu já era Evelyn Blogueira É do babado .com.br E outra coisa Ela pintou o cabelo de louro No carnaval Um minuto depois Que eu tinha pintado o cabelo Quem me acompanha sabe E falou assim Caraca A Anitta tá te imitando Meu cabelo é preto Cara Eu não quero imitar a Anitta Eu juro que eu não quero imitar a Anitta Tá? Beijo pra você É O outro Pra que Ah esse foi naquele vídeo Que eu falei assim Ai gente desculpa Que eu tô meio fã Que eu tava com gripe e tal Acho que foi da maquiagem de Da tag do olho preto Sei lá Uma que eu fiquei fungando direto Feio Eu sei que é feio Mas ela comentou assim Pra que gravar vídeo É gripada Que nojo Olha só Olha só meu amor Quero falar uma coisa pra você Gripe não pega pela internet Assim Pelo computador Entendeu? Não pega o vírus Eu posso espirrar na tua cara Que você só vai sentir nojo Porque não vai pegar em você Entendeu? Então assim Desculpa Eu gravei o vídeo Em respeito aos meus leitores Que me amam Que me acompanham E pra eu não deixar de gravar vídeo Eu gravei vídeo gripada Você tinha que me elogiar Não me criticar Mas pode deixar que na próxima vez Que eu tiver gripada Eu vou espirrar numa carta Vou te mandar pelo correio Pra você pegar Quem fala o que é o que é o que é o que eu não quer É... Essa aqui foi naquele vídeo Que eu botei no making of Dos looks que eu gravei com a Raca Lá no Parque Laje Evelyn Não gostei dos seus looks Ah, isso não é uma crítica negativa Isso é... É uma opinião Estilo É... Cada um tem o seu Entendeu? Tipo, tem gente que usa uma roupa Amarela Com rosa e bolinha vermelha E ama aquela cor Ama aquela combinação Então assim Isso é uma opinião sua Eu respeito Eu gostei Entendeu? Isso que importa Mas eu vou tentar Depois sempre mando umas inspirações de looks aí Que de repente eu faço mais uns posts aí Inspirados nos seus looks Tá? Beijo Essa aqui foi no vídeo da Valda Que a gente foi visitar Eu e a Raca A gente foi visitar a fábrica da Valda E aí como o vídeo Eu fui mais mostrando a fábrica Mostrando lá Como é que é Não sei o que Eu botei uma música de fundo Aí ela bota assim Que música chata Aff Amor Tem um negócio assim Do lado direito Do computador Se o teu computador for o Windows Que é perto do relógio Que ele tem tipo um alto-falante Assim Se tu clicar ali Ele fica mudo Entendeu? Não sei se tu sabe Porque tipo Se tu aumentar Ele fica alto Se você diminuir Fica mudo Aí é só você Clicar no mudo E não ouvir mais Entendeu? É isso Fica a dica Ha! E o último do dia Essa aqui foi a melhor Essa aqui foi a melhor Eu recebi essa semana Gente Olha Cara Tanto lugar pra você Passear nas férias Você vai pra Nova York De novo Hashtag Sem criatividade Cara Hoje eu postei uma foto Que eu nem tinha lido O seu comentário Mas foi pra você Eu vou te mostrar Eu não sei se deu pra ler Mas é assim Chamei as amigas Pra me ajudar a procurar Onde foi que eu fiz sua opinião Eu tenho duas coisas Pra falar pra você Se eu fui pra Nova York De novo É porque você me acompanhou Na primeira Se você sabe Você colocou de novo É porque você já sabe Que eu fui a primeira Segundo Se eu fui pra Nova York É porque eu amo Nova York Se você é um lugar Que você vai Toda semana Tal Pô Vai pra lá E quem tem que escolher O lugar das férias Eu Ou você Desculpa Hashtag Não se meta na minha vida Essas foram as melhores Críticas Que eu recebi essa semana Vou dar um conselho Pra você Que perde o seu tempo Mandando crítica pros outros Vai arrumar uma loucinha Vai cuidar da sua casa Vai arrumar um namorado Vai curtir uma baladinha Vai arrumar um cachorro Vai cuidar da sua vida Um beijo Pra você Que ama me criticar Significa que você me ama Que você me acompanha Que tô tipo assim Novela da Globo Que você tá lá me acompanhando Você tá vendo minha vida Tá vendo meu Instagram Tá vendo meu YouTube Cara Beijo pra você E pra você Que eu já perdi muito tempo Com esse vídeo Eu quero mandar um monte de beijo Quero mandar beijo Para Giovana Eu anotei aqui pra quem Eu quero mandar beijo Quero mandar beijo pra Giovana Um beijo Giovana minha linda Que eu amo Ela mora em São Paulo Todo mundo já sabe Que eu adotei ela no meu coração Quem não viu Participação da Giovana No vídeo Vê lá no vídeo Maquiagem glamourosa Eu acho mais participação da leitora Que eu fiz a maquiagem Especialmente pra ela E ela participou do vídeo Um beijo pra Giovana Um beijo pra Nil Diniz Que ela tá sempre no meu Instagram Ela comenta Ela me manda mensagem de força Se ela fala que eu era pelo meu casamento Nil Um beijo Eu amo você Quando você some Eu fico desesperada Porque eu falo Cadê a Nil Cadê os comentários da Nil Eu amo os seus comentários Manda um beijo pra Lili Merdeiros Que todas as fotos ela comenta Quando ela some Eu falo Cara, tá com gripe Tá com tosse Tá com alguma coisa Que ela some E eu falo assim Não, subiu Ela também comenta Todas as minhas fotos A Ivi Labrãozinho Um beijo Ivi, ela é linda Ela sempre também Comenta as minhas fotos Um beijo Tem um monte de gente Que me pede beijo, gente Mas eu esqueço Tá? Então se vocês quiserem beijo Manda um e-mail Que é mais fácil Já falei no meu outro vídeo Que eu sou muito mais rápida por e-mail Contato Arroba é do babado .com.br Eu mando beijo pra todo mundo É só vocês deixarem lá Ah, lembrei, 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 lembrei Dia 24 Vai ter o encontrinho Que a Simone Aline Tá promovendo Eu vou tá com a Raca Com a Bia Com a Tassala A gente vai tá lá nesse encontro Vai ser aqui no MEA Perto da minha casa Eeeeeee E quem não se inscreveu Corre, eu vou se inscrever Que vai ser um encontro muito legal É o Encontra Blogueiras S.A. Um beijo, Simone Por ter me convidado Eu vou tá lá tirando as dúvidas de vocês Tirando foto Conhecendo vocês, tá bom? É, vou fazer um vlog Vocês acham, vou fazer um vlog E é isso, gente Segue aí, curte Clique em curtir Um beijo E até a próxima Obrigado.